E aí E aí Vamos lá, Gatórias. Pegou o peso Preparei 3 2 1 2 10 1 2 1 2 2 2 Não para. São 2 2 2 2 Bora Toca o corpo e o pé Isso aí 2 2 Continua Força 2 Relaxa 2 Agora 2 2 3 2 1 Bora lá Atenção Preparei 3 2 1 10 Bora Mais força Mais força E solta Vamos lá Desceu Suspende a perna Não para Joga essa barriga para dentro Isso Não para Desce o barra embaixo Rola quase esse peito no chão Vamos lá Não para Desceu Desceu 3 2 1 Ok Fechou 3 2 1 Chama o abdômen, vem Ó Quando esticar, não relaxa o meu lado Puxou Puxou Não desculpa o bumbar Ok Vamos embora Mantenha o tempo colado lá nas costas Corta essa barriga Não para Puxou 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 Não para Vamos lá Puxou 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 Não para Vamos lá Quero Não para Fique Número Para Obrigado.